Música Nós também agradecemos vocês estarem aqui Não é apenas vocês a agradecer Nós também gostamos de pedir que há malta que faz perigo à vida Pode parecer estranho Mas é assim Ora bem Portanto, já agora eu trabalho aqui no Equipas Que é uma equipa chamada DPS Developer Platform Evangelism E para balizar um bocadinho a coisa Eu não percebo nada de PHP No entanto Nós temos uma plataforma cloud E nessa plataforma cloud Um dos tipos de cenários Que nós fazemos hosting É precisamente soluções de PHP Portanto Aquilo que eu fiz aqui um bocadinho Para preparar esta conversa de hoje Foi tirar do saco o pouco que sei de PHP Ok? E tentar explicar Como é que vocês podem Tirar partido da nossa plataforma Para implementarem As vossas soluções em Usando PHP Ok? Até o meu contacto Se precisarem algum dia Portanto Garantidamente não há de ser para tirar dúvidas de PHP Pode ser para a outra parte Mas quando necessitarem Utilizem Ora bem Então, posto isto E... Explicar um bocadinho O que é que é esta plataforma O Windows Azure Ok? Portanto, a ideia É fazermos Vermos quem ela é O que é que ela é Onde é que ela está E o porquê Da Microsoft Ter Criado Digamos Esta plataforma Portanto Quem ela é É uma plataforma Cloud Que serve para fazer Austin Aplicações Nós exportamos vários modelos De Austin Eu já vou explicar Um bocadinho a diferença Aliás Eu espero Se tiver tempo De dar exemplos Dos diferentes modelos De Austin Mas é uma plataforma Que já é Utilizada Por muita Uma quantidade Grande de empresas No mercado Ok? São alguns números Que têm a ver Com a utilização Já agora nós Dobramos a capacidade A cada 6 meses Portanto Isto Estamos a falar De data centers Com bastante Cargo O mais próximo De Portugal É em Dublin Ok? E tem também De 11 campos De futebol Aí Mais ou menos Portanto é assim Uma coisa mesmo Bíblica Ora bem Portanto O que é que é o Azure? O Azure É um lugar Onde vocês podem Colocar as vossas Aplicações E podem Colocar em dois modelos O primeiro É o que nós chamamos Infraestrutura Como um serviço E vocês provavelmente Já conhecem bem Que é Tenho aqui uma VM Quero pô-la Num hosting E quero Disponibilizar lá O meu site Então este é um modelo Mais simples E talvez aquele Que é que tem Uma adoção maior Portanto há aí outros Qualquer hosting Em Portugal Há vários bons A PT Outros Lá fora Também há outros bons A Amazon A Google Outros Portanto na prática Prestam este serviço Depois existe uma variante Chamada plataforma Como um serviço E neste modelo Na prática É um modelo Que está desenhado Para developers Portanto O que acontece É que Deixa de haver Uma preocupação Por assim dizer Com o sistema operativo Da máquina Com os frameworks E se está lá disponível A única coisa Que vocês têm Que criar É o vosso Site Ou a vossa aplicação E disponibilizá-la Portanto é um nível Um bocadinho acima E depois nós já vamos Ver a diferença Entre um e o outro Quando experimentarmos Portanto Aqui Mais trabalho De manutenção Updates Patching Etc Mais controle Mais Poder Sobre a máquina RDP Acessa gás Etc Para lá para dentro Aqui Menos controle Mas mais fácil Fazer deployment Pôr as coisas a colar Ok Bom Os data centers Portanto nós temos Quatro data centers Nos Estados Unidos Dois na Europa Dois na Ásia Eles são georreplicados Ok Portanto Andam aos pares Por assim dizer Para conseguir assegurar Disaster recovery O que quer dizer Que se vocês quiserem Ter uma solução Mesmo sendo aqui portugueses Que atinja O mundo inteiro Portanto Um site Que seja Para Que tenha como cliente O mundo inteiro Vocês conseguem ter E disponibilizá-lo Nos nossos data centers Portanto De um lado ao outro De um ano Ok Portanto Com relativa facilidade O mais próximo De Lisboa É o de Dublin E é o que tem Menor latência Para Portugal Portanto É norte da Europa Nesse data center Já agora A maior parte Dos clientes Da Azur Portugueses Estão lá E usam As aplicações Que lá estão Como se quase Estivessem a trabalhar Para uma rede Aqui local Por assim dizer Ou perto De Portugal Portanto Não há Não há aquela sensação De estar a trabalhar Numa plataforma longe Bom Só Para fechar aqui O que é o Azur Portanto Porquê Que o Azur É interessante Porque vocês Muito rapidamente Conseguem fazer Aqui o Deployment Portanto E já vão ver Porquê Portanto Eu depois vou usar Um bocadinho A plataforma Vocês vão ver E vão constatar isso Nós temos Mecanismos de scaling E auto scaling Para nós conseguimos Caliberar o vosso site E fazer com que Ele aumente E diminua a capacidade Consoante A carga Que vocês têm Nos servidores Isto pode parecer fácil Mas é relativamente complexo Imaginem que vocês Fazem o Deployment De um AppServe Configuram-lá A vossa aplicação E de repente Aquela máquina Está a morrer Com excesso de carga Nós conseguimos Automatizar o processo De fazer Outro Deployment De 100 ao lado Se eu preciso Sem vocês terem De mexerem em nada Portanto Na prática Acabamos por Conseguir criar Uma escala imensa Dentro do Windows Azul Para acompanhar A necessidade Que a aplicação Possa ter E depois Há algumas Vantagens económicas Mas isso é Para a malta Do Excel Para a malta Do PowerPoint Alguém Alguém dizia Ok Bom Então Em relação Aqui aos websites Portanto Há três Há três Já agora Grandes áreas Ou melhor Quatro Há uma Que eu não vou falar Hoje Que são os serviços móveis Que são serviços Para desenhar Para construir Aplicações Para iOS Ou para Windows Mas são aplicações Mesmo apps De store Por assim dizer Nós temos Uma componente Para isso Dentro do Windows Azul Então eu vou fazer Bypass a essa parte E depois existem Outras três A mais simples Portanto A unidade mais simples É aquilo que nós chamamos Website Ok Portanto Nós Vocês podem desenvolver Para estes websites Com uma série De plataformas diferentes Já agora No Azul Vai à frente O ASP.NET E o Node Ok Não é o PHP Mas Digamos que o Node Está a ter uma adoção Gigante Dentro da nossa plataforma Já agora Porquê? Porque a nossa plataforma É construída com o Node Ok Portanto O próprio Azul Utiliza o Node Internamente Porque há muita comunidade E muita gente A trabalhar Nesta Nesta Com o Node.js E menos Talvez com o PHP Mas há muita gente Também com o PHP O deployment Pode ser feito De várias maneiras Portanto FTP, Git, FS Agora também acrescentamos Esporte para Dropbox Outros Portanto Há várias maneiras De vocês poderem Fazer chegar A vossa aplicação Ao Windows Azul E vocês têm Tipo 10 sites gratuitos Portanto Os primeiros 10 Que alojarem Em Azure Portanto Digamos que a Microsoft Não cobra por isso Até uns determinados Limites de tráfego E etc Portanto Há ali umas limitações Mas eu não faço ideia Pormenores em relação a isso Mas se quiserem Tipo Usar para experimentar Fazer umas brincadeiras E etc Conseguem me fazer Sem estar a gastar dinheiro O que é interessante Bom Posto isto Eu vou-vos aqui mostrar Mais ou menos Como é que isto funciona Vou tentar ser rápido Porque Não passou um quarto de hora Não pode ter sido Já precisamos estar Exato Dúbica Hã? 12 12? Não, antes mais Quando você vai 7 e meio Então vá Portanto Isto aqui já agora É o Azure por fora Ok Portanto Aqui com um site Onde tem alguma publicidade Sobre o Azure Preços Documentação Etc Só para ficarem com uma ideia A parte interessante Para developers Centra-se nestas duas áreas Apesar daqui Obviamente que há informação Sobre os serviços Que é relevante Mas aqui há os developer centers Adicionarmos recentemente O Ruby Portanto Passou a ser mais uma Linguagem suportada Em relação àquelas Que eu mostrei atrás Depois tem aqui uma parte Que é o Script Center Em que há um conjunto De scripts Eu não sei se alguém Aqui é fã de PowerShell Mas Eu gosto bastante De PowerShell O Linux Group Ofrecemos um prémio Para dizer que aquilo Era uma linguagem De script Muito boa Portanto E não se pode encaixar Portanto Na prática Aqui há uma série De exemplos interessantes De como aprovisionar Coisas em Windows Azul É útil Também do ponto de vista De utilização Bom Quem entra dentro Da parte de BackOffice Depois da pessoa Estar autenticada Ok Portanto É isto que vê Portanto Na prática É uma lista Dos serviços Que têm implementados E já agora Só para Vamos começar por um Relativamente simples Que é Criar aqui um site Portanto Eu vou Fazer aqui Custom Create Vou dizer Que quero PHP L-chip Ele faz uma validação A ver se este DNS Está livre Para ser usado Vamos escolher Norte da Europa Vamos criar aqui Uma base de dados MySQL Espetáculo Vamos dizer Que queremos publicar isto A partir de um Source Control Vamos chamar PHP LXDB Norte da Europa Já agora O MySQL Chega aqui Através de um parceiro Chamar-te ClearDB Ok Portanto Eles é que têm O serviço implementado Aqui dentro E vamos usar um Git Local E vamos criar o site Na prática O que ele está a fazer É aprovisionar máquinas Preparar Digamos a infraestrutura Para eu ter alojado Um site em azul Ok Nada extraordinário Até agora Isto demora aqui uns Pai Qualquer 20 minutinhos E isto está pronto Muito obrigado Já está Ok Portanto Neste momento Este site não tem nada Aquilo que nós vamos fazer É olhar aqui Para o dashboard dele Portanto Isto aqui tem indicadores De performance Etc Uma série de dados Sobre o site Tem uma coisa útil Que eu vou aqui já roubar Que é a connection stream Para a base de dados Portanto Não te pede Guarda Ok Muito engraçado Pus propósito Não era mal De um PHP E o que é que eu quero fazer mais Quero Fazer aqui reset Às credenciais Deployment Só para Desculpa lá Muito bem E o nosso site Neste momento É isto que aqui está Ok Portanto É um site sem nada Quase 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 Ora bem Agora o objetivo É digamos Nós Na nossa máquina Criarmos aqui Algum site Vai ser uma coisa mesmo Da Tenga E publicá-la no Windows Azul Para vocês perceberem Como é que é o processo Ora bem Portanto Para isso Eu costumo fazer isto Com PowerShell Usando o Git Há outras maneiras De o fazer Portanto Há malta que usa Webmetrics Eu não sei se aqui Há fãs do WordPress Etc Nós temos Temos suporte Para esse tipo de sites Aqui na plataforma Também E há malta que Prefere Prefere usar Webmetrics E outras coisas Portanto Eu pessoalmente Não sou muito fã Ok Portanto Já agora Esses sites Se vocês forem aqui também Da Galeria Tem uma série deles DropAle Há aqui alguns Também são São PHPs Etc Portanto E acho que o último Só o ver Pode ser o WordPress Portanto Aqui na prática Têm já um conjunto CMS impactados Se quiserem usar isso Como starting point Por assim dizer Simplifica um bocadinho O processo Ok Ora bem Portanto Eu agarrei aqui Vamos então voltar aqui Vamos criar aqui Deixem-me só ver O que eu tenho para aqui Ok Deixar-me aqui Um PHP LX PHP LX Ok Deixar-me aqui Um index Esta cena Fiche Portanto Vamos só fazer aqui Uma alteraçãozinha Neste Nisto Antes disso Desculpem lá Deixem-me só Fazer Git 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 Net Pronto É assim Toda a gente está confortável Usar Git É não é? Acho que sim É? Uhul Espetáculo Ainda bem Que eu não percebo Nada disto Pá Uso pouco Não é? Eu sou mais homem Do TFS É? Não realmente Desculpa Não realmente Porquê? Explica-me lá então Já agora Só mais uma questão Que é importante Que é Nós temos Aqui uma área Que diz Deployment E neste momento Eu não tenho nenhum Deployment Ainda feito Mas posso Agarrar aqui Digamos O URL Para onde vou fazer Deployment E vou Acrescentá-lo Aqui Ok? Ups Already exists Eu tinha testado Só para Ter a certeza Que isto não funciona Bom O que é que acontece? Quando Atiramos Digamos Aqui esta página Para o Azul Na prática Na prática A máquina pendura Ah não Não Na prática O que acontece É que ele faz O diploma Para o Azul Para ti Era suposto Aparecer O que é que está Estão a ver O que é que eu uso O TFS Não fiz nada De estranho Não Para acaso O nosso serviço Online TFS Estava em baixo Curiosamente Porque foi o lançamento Do Visual Studio De 2013 Caiu tanta malta Em cima Daquilo Que Que Adão Man Pá Pua Aqui dentro Do PHP Do PowerShell Não Não Engraçadinho Bom Mas pronto Vocês A gente já cá à volta Isto há De Ele há de Sido aqui De certeza Exatamente Vocês acreditam Portanto Mas Como veem Isto não é muito Difícil De Colocar Fazer subir Coisas Para o Ombuds Azul Tirando o facto De agora Não ter subido nada Portanto Ficou cá por baixo Mas Na prática Depois vocês passam A ter aqui Os vossos Deployments E podem Tipo Andar para trás Para a frente Em versões Portanto Ou seja Conseguem Fazer rollback Para uma versão anterior Conseguem Digamos Com relativa facilidade Colocar Colocar o vosso site Em azul Bom Posto isto Vamos Só Aqui mudar O tema E vamos avançar Se não Se eu ficasse aqui à espera Isto não ia por aí Já não está por aí Muito bem Máquinas virtuais Isto é a segunda hipótese Ok Portanto Esta dos websites É Tipo Quase Encher pela boca Por assim dizer Portanto É relativamente simples Quando funciona Depois existe Outra maneira Que é Vocês pegarem Colocarem lá A vossa máquina virtual E depois usarem Como uma máquina virtual Normal Ok Portanto Isso faz Assim Já agora Portanto Vamos voltar Outra vez Aqui ao azul Esperem lá Desculpem lá Deixa-me só parar Aqui a apresentação Se não Combinados E Aqui há uma opçãozinha Virtual Machines New A mesma coisa Podem criar uma Tipo Por omissão Windows Não é óbvio Ou então Aqui a partir de uma galeria Têm aqui um conjunto De máquinas Windows Já com algumas Com software Preconfigurado Nós fizemos Nós fizemos Agora Há Dois meses Atrás Um contrato Um acordo Com a Oracle E passámos A distribuir Também o software Deles Aqui Portanto Na prática Passámos a ter As VMs Com o software Da Oracle Também Já pré-configurado E depois Aqui embaixo Tem tipo Um conjunto De flavors De Unix Ou seja Estamos a falar De quatro Em particular Suze Open Suze Ubuntu Open CentOS CentOS Exatamente Estamos a tentar Suportar Outras distribuições Portanto Há aqui um esforço Grande da Microsoft De o fazer Há questões De certificação Dos sistemas operativos Na nossa Na nossa plataforma Portanto Outras como Redettes Debits Etc Estão a passar Provavelmente Por processos De avaliação Etc Portanto Eu não tenho muito Ideia De quais Em que isso Está a acontecer Mas sei que Já há negociações Com outras empresas Nesse sentido Para criar uma máquina Vamos escolher aqui Um flavor De Ubuntu Portanto Podem escolher Já agora Nós Em alguns dos casos Estamos ligados Às builds Muitos deles Temos versões Tipo quase todos os dias Ok Portanto Vamos lhe dar um nome Também Pode ser também PHPLX Agora ele vai dizer Que este já está usado Portanto Vamos pôr Dois E depois Podem escolher O tamanho da máquina Portanto Nós temos As máquinas Em azul São standard E vocês só podem escolher Destes tamanhos Que aqui estão Ok Portanto Digamos que As maiores São máquinas De 8 cores Mas depois Há uma variante Das máquinas Extra large Que são estas Aqui para a frente Em que A memória muda Portanto Para quando precisam De ter Mais capacidade Portanto Vamos criar aqui Uma pequenina Podem usar certificado Ou fazer Autenticação Por password Portanto Vamos Pôr aqui O username E Bora aí Bom Algumas questões Que são específicas Da plataforma Eu já vou falar Sobre Cloud Services Portanto Este é o terceiro O terceiro tema Portanto Vimos o website Estamos a ver As máquinas virtuais E depois vamos falar De Cloud Services Mas na prática O Cloud Service É quase como Um espaço controlado Uma região De segurança Por assim dizer À volta De um conjunto De máquinas virtuais Na prática Quando eu crio Uma máquina nova Eu posso dizer Que ele vai pertencer Já a um Cloud Service Que existe Ou então Criar Digamos um novo Neste caso Vamos criar um novo Pode ficar com o mesmo nome Depois Vou escolher a região Onde o que é E a região É esse tipo Data Center Mas aqui há um conceito De proximidade maior Vocês pensem Já há bocado Uma latência Vocês podem dizer Eu quero que as minhas máquinas Fiquem todas dentro Do mesmo rack Por exemplo Ou que Muito próximas Umas das outras Portanto E aquilo que nós chamamos Affinity Group É digamos Esse grupo de afinidade Que faz com que elas Fiquem próximas Tenham a latência O menor possível Por assim dizer Ou então Até dentro De uma virtual network Ou seja Eu criar uma rede Em que elas são todas juntas Este é o conceito De proximidade ainda maior Storage account Para gravar O disco Da máquina Portanto Vamos escolher aqui esta Se eu quiser Autodisponibilidade Qual é que é O availability set Portanto Aqui poderia ter Duas ou três máquinas De maneira Quando uma falhar A outra Continuar a manter o serviço Ok Portanto Isto pode-se configurar Tudo aqui Portanto Tessh Promissão E a máquina Vai provisionar E de 5 máquinas Isto é Tem algo Que tu é que faz Ou É o que tu chama For forma 5 de dados Ou de Máquina Isto é Outra imagem Está sendo Acessificada E portanto Se a máquina Falhar Outra Dentro da rede Isto ele faz sozinho Ok Ele faz sozinho Portanto Na prática Se vocês Vocês podem ter Estes availability set Podem lá ter Conjuntos de máquinas E se houver E se houver uma máquina Que falha Ele aprovisiona Outra Ok Isto é Relativamente E quando eu digo Relativamente Há pontos em que se mexe Mas é quase tudo automático Ok A pessoa não se tem Que preocupar muito Com esse tipo de Deixão Os vossos dados Estão sempre replicados Três vezes E se optarem Por georreplicação Têm seis vezes Ou seja Têm três no data seta E três no outro Ok Portanto Há uma salvaguarda Bastante grande Em relação aos dados Portanto Ele agora vai Provisionar a máquina Ela vai ficar Disponível Dentro de De um pouco Mais uma vez A UI é muito semelhante Para qualquer um dos serviços Portanto Aqui vocês conseguem Ver o estado dela Ela ainda está a arrancar Portanto Não tem dados Fazer monitoria Definir endpoints Ou seja Endpoints Porque ela É uma máquina Completamente fechada Vocês viram ali Que eu só abri o porto De SSH Tudo aquilo que vocês Querem abrir Até um porto 80 Para fazerem um app Tem que o abrir Aqui explicitamente Ok Portanto É quase como se Configurassem Na máquina Eu quero que esta máquina Tenha este porto aberto Portanto Por omissão Está tudo fechado Portanto Não sei se isto Vamos esperar Ela vai criar E o internet avanço Para os cloud services Pois já voltamos aqui Só aqui então Um resumo Em relação Às máquinas Às máquinas virtuais Pá Portanto Há máquinas Destes tamanhos Só uma nota Como é que vocês Conseguem fazer isto Portanto Vocês viram a fazer isto Através do portal Mas podem fazer Mais duas maneiras Portanto Usando scripting Ok PowerShell É digamos Por excelência A linguagem que se usa Ou então Invocar indiretamente As rest APIs Do Azure Portanto O Azure Tem uma camada De serviços Que vocês podem invocar A partir de onde quiserem Ok Portanto O Java Delimite Javascript Ou outra coisa qualquer Portanto Estas são as formas De vocês gerirem A plataforma Isto é útil por uma razão Há malta A criar autenticos Data centers Em Azure Portanto Não estamos a falar De uma máquina Como eu fiz aqui Estamos a falar De 100 de uma vez Portanto Acaba por ser Relativamente intenso Depois a manutenção Portanto é natural Que isto esteja disponível Os tamanhos das máquinas Mais algum Pormenor Só que uma nota Que é interessante Que é O número de discos Também varia Ok Vocês podem ter E os tamanhos máximos Dos discos de dados São de um terra Portanto Se precisarem ter Bastante 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 Volume De informação Nas máquinas As imagens Que estão disponíveis Já viram há pouco Eu já Provisionei a EVM Portanto vou saltar Um bocadinho Enquanto ela queria E Falar-vos um bocadinho Então sobre Cloud Services Cloud Services Foi a primeira coisa Que foi inventada No Windows Azul Ok Portanto Quando o Windows Azul Começou O único serviço Que disponibilizava Era Cloud Services Não havia Infraestrutura Não dava para lá Pôr VMs Não havia websites Portanto Quem queria criar um website Tinha que criar Através de um Cloud Service Isto é uma Plataforma Com uma escalabilidade Relativamente Imensa Para nós Dizemos que tem Uma escalabilidade Infinita E na prática É verdade Ou seja Eu digo que é relativamente Verdade Cá à escala portuguesa Se calhar Não é uma coisa Que faça falta Mas há soluções De clientes nossos Que têm um nível De exigência Bastante grande E se eu pudesse Falar nisso Vocês iam ficar Muito surpreendidos Com aquilo que está Dentro do Windows Azul Ok Mas Não posso falar sobre isso A vantagem deste Cloud Services É que A gestão deles É automática O que quer dizer Que eu posso fazer Um scaling Automático Da plataforma E consigo Por exemplo Dizer assim Olha Cloud Services Se o CPU For acima de 60% Acrescenta-me Mais um role De front-end Por exemplo Se fosse um problema Se fosse uma máquina De front-end Acrescenta mais Uma máquina De front-end Ok Ou então dizer assim Eu tenho Imaginem Uma aplicação Multi-tier Em que tenho Web roles Máquinas de front-end Máquinas de back-end Fazem processamento E tenho Queues Ou uso queues Para ligar Ou para ter uma arquitetura Distribuída Mais Mais robusta Então eu posso dizer assim Se a densidade Que existe Numa determinada queue De uma máquina Back-end Está muito grande Então acrescenta mais máquinas De back-end Para fazer mais processamento Ok Na prática Eu tenho um conjunto De mecanismos Que me permitem Fazer uma gestão Automatizada Da plataforma Ok É tipo Deixo ali funcionar Calibro as variáveis Que quer E a partir daí Ela escala Diminui Aumenta Isto é interessante É interessante porquê Imaginem por exemplo Uma plataforma Como o SAP Vamos dar aqui um exemplo Pá Bem conhecido Imaginem Ele está em um conjunto De capacidade Provisionada Portanto Se calhar agora A CloudPT pode vir A resolver isso Ok Portanto Mas essa capacidade Está disponível Durante o dia Está sujeita A piques de carga Diferentes Pá Eu não acredito Que o SAP Tenha A mesma utilização Durante a noite Que tem durante o dia Há de certeza A utilização Deve descer A pique Nós tivemos Clientes nossos Que estão em azul Que Reduziram Reduzem a capacidade À noite Ou seja Pá Definem Tipo A partir das 10 da noite Pá Tira-me 4 servidores Da plataforma E então Aquilo Ilumina os servidores De manhã Volta a pôr Ok Portanto Na prática Conseguem fazer Com que A utilização Se adapte Àquilo que é A necessidade Ok Portanto Isto é fixe E poupa-se dinheirinho Portanto É correto Ora bem Então Eu já disse há pouco Mas só para Fechar Então um cloud service É digamos Uma enclosure À volta De um conjunto De máquinas Que vos vai facilitar Digamos a gestão E gerir a segurança Destas máquinas Eu vou Eu vou Eu vou mostrar Como é que isto se faz Ok Portanto Se for Se for aqui no portal Portanto Existe mesmo o conceito De cloud service Já agora Está cá um Que foi o que ele criou Para a AVM Que criámos há pouco Eu posso Criar A partir daqui Também um cloud service Só tenho que lhe dizer Qual é que é o nome dele Por assim dizer E a partir daí Ele Ele A previsão Vamos fazer Aqui a partir De Do PHP É pá Foi do PowerShell Ias ganho o que? Um prémio? Não Não quero Vai Tchau Muito bem CD Work CD Work CD Work Project Start Push Azul 2 Será que dá? Vai ver se ele faz Eu acho estranho Aqui uma cena Que é o gajo De não ter pedido A password Mas Tá Ok Deixa em estar Eu não vou insistir com isto Pá Não vale a pena Vamos só Espetáculo O kit Sobre S S S S S Proxy Proxy Do outro Projeto Ah não sei Para caso eu não fiz isto cá Portanto pode ser Tá Já agora Só aqui Especializar Há aqui um comando PHP Dev É isto Exato Pronto Tá aqui Para a malta do PHP Que gosta de PowerShell Pode parecer paradoxo Mas não é Sério Ok Mas existe aqui Forma de De vocês Aprovisionarem estas coisas Também Também Azul Ok Portanto Select Deixem-me Fazer isto de outra maneira Pera lá Eu prefiro mesmo Usar o ali pelo ambiente Sem hit agora Só para Ter autocomplete Se ele funcionar Há aqui qualquer coisa estranha O PowerShell Pá New Azul Service Project Menos Service Name PHP DLX 03 OK Ok É Deir Portanto Na prática O que ele me faz Ou Criando a partir daqui Do PowerShell Se eu fizer NotePair Service Definition In.csdef Ele vai me criando Um servo de configuração Tipo manifest De tudo aquilo Que eu for colocando Aqui para dentro Ok Portanto Se eu agora fizer Add Add Azul PHP Web Web Rule Rule E agora Posso chamar PHP LX Lab Ok Portanto Ele criou aqui uma pasta Que é onde está o meu Webhole PHP Exatamente O front-end Portanto já pôs aqui um index PHP Só para servir de exemplo E Já agora Se eu vier aqui Outra vez Notepair Service Service Definition CSS O que ele fez foi Acrescentou-me Um add-volt Ok Pôs-me para omissão A máquina mais pequena Eu posso Aumentar o número de instâncias Abriu-me o porto 80 Ok Portanto E está-me a fazer configuração Está-me a dizer que a framework Que eu estou a usar É a 5.3 Podem alterá-la Se quiserem Aliás Assim como podem alterar O runtime todo PHP Se quiserem Mas conseguem construir O vosso O vosso Cloud Service A partir daqui Na prática Depois Já agora Só para Verem que isto é interessante Sim Quando fala assim Pode Somar aí O front-end O que ele faz A gestão Depois De De Fashion Etc Como é que funciona Portanto Qualquer app Está automaticamente A ocorrer Em 6 servers Ou Uma necessita De ser quadrada De forma A ser Compatível Com isso Ao nível De ações Estórias Isto é uma boa pergunta Todas as questões Que são difíceis A questão A questão é Vocês conseguem Acorrer Nas suas máquinas Portanto O Azure Depois de ter Este package Definido Aquilo que acontece Ele sabe Aprovisionar E desaprovisionar Portanto Na prática Cinco estrelas Só que Do ponto de vista De arquitetura A aplicação Tem de saber lidar Com isso Ok Por exemplo Imagina Exatamente Exatamente Pois há uma série De serviços Que ajudam A fazer isso Em Azure De gestão De sessões De outras coisas Transversais Pronto Já agora Isto depois Corre dentro De um emulador Se vocês quiserem Podem usar Aqui localmente Eu explico Eu explico Se tens uma session Podificada Na máquina Esquece lá Estás a perceber Por exemplo Exatamente As aplicações De cloud Já agora Por isso Eu explico Sim Já agora Deixem-me só Eu não vou entrar Muito pelo tema Da arquitetura Embora Seja Tipo aquela parte Que eu curto No tema Da cloud A questão é assim Uma aplicação De cloud Tem de ser algo Muito resiliente Tem de ser algo Que Se a máquina Morrer A meio De um processamento O sistema Tem de saber Recuperar Ok Seja com uma Ou com dez Que estejam a correr E implementar isso Há uma série De patterns Que ajudam A implementar Essa resiliência Há questões Também Já agora Mesmo com o aumento Do número de máquinas Que estão relacionadas Com a segurança Da plataforma Que também são relevantes E isso tem que estar A arquitetura Tem que estar A ser desenhada Por assim dizer Para Para digamos Para a solução Correr bem Ok Eu percebo O que tu queres dizer Não é mágico Ou seja Portanto Há ali Há paradigmas Por exemplo Imaginem que eu tenho Uma queue Uma queue E tenho Eu vou tentar Dar um exemplo Eu aqui não posso escrever Nós temos uma história Despartilhada Por exemplo Então aí Por exemplo Já vais ter que gerir Se tiveres uma máquina Tens a garantia Que se é só ela que escreve Então Não há problemas De concorrência Mas se tiveres duas Já tens problemas De concorrência E tens de lidar com isso Ok Questões como Apesar Da nossa história Aquilo é muito rápida Portanto A pessoa quase nem Não se sente isso Mas isso é um dos temas Outro tema É por exemplo Se vocês têm Cenários Em que têm Processamento assíncrono Em que têm Backends E têm Queues A processar Esses backends Tem que gerir A maneira Como é feito O pooling Digamos Essa queue Logo Está aqui uma série De coisas Que o aumentar De servidores Tem que saber gerir Ok Mas a aplicação É dona disso Portanto Ela tem que estar Desenhada Para que vejas falar Não é mais O ponteiro Só Mas sempre Com base Em concessão Isso é Sessão Tipo Session De um Website Sim E pode ser Pode ser Pode ser Se tiver Bem codificado Ok Repara que Uma sessão Pode ser Mas uma sessão Pode ser Uma coisa Simples Que pode ser Implementada Com uma base De dados Partilhada Pode ser Implificada Em memory Memória Partilhada Aquelas Mádias Há uma série De mecanismos Para fazer isso E a questão é Se a aplicação Não sabe lidar Com isso Então A aplicação Tem que estar Construída Segundo Um determinado Conjunto Bom Estamos mesmo a acabar Já passei a hora A tarde País 20 Ok Só então Para terminar Já agora Eu estava ali Só a mostrar Uma coisa Que é Posso testar Um emulador Que corre Localmente Portanto é um emulador De azul Isto só funciona Em máquinas Windows Mas é porra Que é Eu posso testar O meu cloud service Antes de o atirar Para a nuvem Para fazer testes Localmente Portanto ele usa O IES Local da máquina Para o fazer E depois tem um comando De puzzles Que pegam Digamos No vosso cloud service Criam packets E atiram Para a nuvem Isto pode ser Tão simples Como uma máquina Mas pode ser Tão complicado E eu conheço Alguns casos Complicados Como ter Tipo Ele aprovisionar Servidores lá em cima Tem uma coisa boa Que é Os cloud services Têm dois ambientes Têm um ambiente Staging E um ambiente Produtivo Portanto vocês têm Aquilo funciona Com o swap De virtual IPs Ou seja Vocês podem ter Uma solução Duas soluções Lá em cima Ok Que é a versão 1 E a versão 2 E depois Quando a versão 2 Está pronta Para ir para a produção Vocês fazem só o swap A nível DNS E o que acontece É que a versão 2 Passa a estar em produção E a versão 1 Passa a estar disponível Digamos na versão Staging Por assim dizer Ok Para até pular Conseguem manter Os dois ambientes E testarem Enquanto estão Enquanto estão A testarem De avaliações À frente Bom Depois existe Uma panóplia De tretas Aqui dentro do azul Big data Baços de dados Storage Traffic manager Para poderem Optimizar A maneira como É feito o acesso Para os utilizadores Do data center CDN Uma plataforma De mídia Uma plataforma De messaging Para fazerem Comunicação Entre máquinas Uma plataforma Networking Se vocês quiserem Ligar o azul Ao vosso data center Aqui dentro Imaginem Que tem Data center Aqui em Lisboa Diz Desculpa E o Suporte A identidade Ah A identidade Temos Sim Temos AD Google Google Facebook Exatamente Temos Twitter Temos Podemos quase Criar Aqui tipo Um STS Específico Para 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 encaixar Na plataforma Portanto é bastante Aberto Do ponto de vista De gestão De identidades Bom Portanto isto Eu termino Por aqui Eu depois passo Os slides Para quem quiser Manima um mail Ou para mim Ou para o Samuel Ou para um de vocês E depois Eles partiram Há aqui mais alguns slides Que têm a ver com o suporte PHT Não, não, não Já acabei Só mais um slide Se por caso Algum de vocês Por acaso o Samuel Está aí numa iniciativa Dele Portanto Ele já experimentou a plataforma O Windows Azul Mas se vocês quiserem experimentar Portanto tem duas maneiras Podem fazer uma free trial Se por acaso Forem estudantes Ou professores Contactem-me Contactem-me Portanto para o meu e-mail Que aí a gente tem maneiras De arranjar Outro tipo de versões Têm aqui alguns links Depois ficam nos slides Para se por acaso Vocês tiverem uma empresa Ou quiserem Montar um projeto de empresa Tipo startup Para terem uma solução Nós oferecemos Tipo Vai lá 115 euros Aproximadamente Por mês Durante 3 anos Para que vocês montarem O vosso data center E as outras Portanto é gratuito Ok? Dá para montar Umas VMs E umas tretas lá em cima E não paga Portanto quem tiver Nesses cenários Mande-me um toque Que eu partilho Pá, questões Ok? Para terminar Só E obrigado Tchau 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 Tchau